E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de Fallout 4, galera. E hoje vamos fazer mais uma missão para a Brotherhood of Steel. O que você encontrou, Dogmitch? Eu sempre encontro mais merda, eu fico, mano, tipo, sério, Dogmitch, você me parou pra isso? Vamos ver, ele tá indo, ó, ó, a cara. Deixa eu, foda-se. E aí, cachorro. Bom, hoje é uma missão pra Brotherhood of Steel, é limpar uma região. É, deixa eu ver como é que é o... Não, aliás, é recuperar o capacitor de reflexo, é verdade. De limpar a região é outra. Então eu vou ter um item pra recuperar, está a 30 metros, mais ou menos, por ali. E a gente vai tentar recuperar um item para a Brotherhood of Steel, né? Já é uma parte da Brotherhood of Steel, mas a gente tem que começar a convencer o pessoal que tá lá, que a gente é sangue bom. Olha o meu equipamento, mano. Eu sem querer matei um guarda de Diamond City e roubei todo o equipamento dele, velho. Ele era mó bonzão, eu falei, caralho, demorou, né? Tô boladão, tô boladão, parceiro. Vamos aí, agora estamos aqui dentro da Praça Monsignor. Eu percebi que minhas armas realmente estão dando pouco dano, vocês comentaram. No último vídeo e eu tô otimizando agora no level up sempre as minhas armas, né? Buscando sempre dar mais dano com as armas, porque realmente tava rolando muito pouco dano, jovens. Vamos ver se melhora um pouquinho agora. Tem um robozinho aqui, se a gente consegue ativar ele. É nível principiante, né? Vamos ver aqui, ó. Aproximação, Lodge, aproximação, Collar. E aí vamos fazer aquele esqueminha de voltar e abrir de novo e recuperar as chances. É, vocês me lembraram nos comentários do último vídeo também, eu tinha esquecido disso. Arena foi dois, Arena, Flare. Não. Opa, 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 opa. Tem inimigo por aqui, vai. Tá ali. Tá, já achei ela, tá longe pra caralho. A gente pode continuar tentando destravar isso aqui, foda-se. Opa, vai, amigo. Vamos ver. Scorff, Lords, Sizes, não. Puta que pariu, vai. É sempre assim. Pior que se eu parar de cortar a gravação. Roule, nada. Cards, completamente diferente. Não, e Texts também não. Se eu cortar, a certeza que eu vou destravar de primeira, velho. Out. Oh, meu pênis. Cara, pior que eu não tô jogando nem perto de acertar, tá ligado? Fails, Lons e Leads. Não, meu Deus! Que coisa impossível. Swamp, não. Seven. Ai, garoto, conseguimos. Controle do Protecton. Vamos ligar ele, então, pra ver se o robôzinho vai ajudar a nós. Estefaz deve ser usado somente por técnicos. Estados, unidade, carregar, net, eu vou conectar numa unidade. Escolher modo de personalidade. Vamos ver qual personalidade. Colocar ele de policial. Já é. E vamos ativar ele agora. Já é. Já é. Tá. Ele não faz nada. Ele vai só ficar aí. Eu pensei que ele ia poder me ajudar, alguma coisa do tipo. Caralho, ia ser mó bom ter um destino comigo, mas tudo bem. Vamos continuar indo embora. Vou aproveitar e dar aquela luteada, né? Que é sempre bom. Vou já até ser onde tem um inimigo por ali, né? Não vê, ninguém tá me vendo ainda. Aqui tem mais lojinhas. Caralho, a gente tá tipo num shoppingzinho maneiro, velho. Opa. Ali, ó. Eita, ele não me viu, não. O cara tá com... Ai, ai, ai. Aquilo ali é um aldor de cabeça pra mim. Ó. Vou apagar essa porra logo. Caralho, agora vai dar ruim, hein? Opa, pouco tiro, troca de arma. Beleza. Esse frisinho é ruim pra caralho, mas tem tiro pra porra. Eu tô... Boa, garoto. O robôzinho tá me ajudando. Boa, robô. Caralho, o dog lá carregando de novo. Tá, a galera aqui tá com equipamento pra caralho. É bom pegar tudo que eu conseguir, velho. Principalmente... Munição, brother. Depois as outras armas. Pior que esses caras só tem essas 38 aqui, que é essa arma que eu tô usando aqui. Ou depois eu vou dar um jeito de deixar essa arma mais forte. Tá. Tô em perigo, quer dizer que tem alguém perto. Dibrei o cara. Ele tá por aqui, velho. E cá estamos nós caçando loucamente... O meu objetivo. Ó o idiota ali, ó. Ai, caralho. Pera, amigo. Tchau. Chora. Eu queria saber quem foi que jogou o Moltov por aqui. Moltov é um bagulho que pode não dar dor de cabeça pra caralho. Ô, filha da puta. Tá ali, ó. Caralho. Vamos dar a volta. Ah, elevador, né? Vamos aí. Vem, Dogon. Vem, Dogon. Ou fica aí embaixo traindo ele, Doguinho. Eu já volto já. Eu vou subir e vou tentar pegar esse cara desprevenido, né? Não é que eu tô em perigo, ele sabe que eu tô aqui. Caralho... Calma aí. Ele tá aqui, ó. Vou dar headshot nele. Ué? Perdi o filho da puta, mano. Perdi o cara. Olha que merda. Foda-se, caralho. Tem muita coisa pra explorar por aqui, velho. Sério. Aqui. Não é aqui que eu tô tentando vir, não. Ué, idiota. Eu tô te procurando. Eu sei que tá me fodendo aí. Escondendo. Será que ele desceu? Detalhe. Será que eu venho no lugar errado? Eu tenho que sair daqui? Eu não... Não, senão eu teria marcação. Tá estranho. Eu tô um pouco perdido por aqui. Olha isso. Que horror. Perdi o atalho. Ai, caralho. Vai, Dog. Eita, porra. Beleza. Peguei o que tinha pra pegar ali. Mais nada. Vambora. Ah, galera. Obrigado pela dica, viu? Eu guardei várias paradas dentro do... Do... Do cochorro. Ele realmente não tem limite de carga, né? Ah. Boa. Estas torrentes são osso, velho. Portinha marota. Aqui temos uma bancada de armas que eu tô cagando. Tem um terminal de Grills World. Vamos ver que porra que é essa aqui. Sistemas cabeados. O que mais tem aqui? Executar disco. Coleção de poemas. What? A morrer, matar e exterminar. Só queria assistir a humanidade e acabar. Que bosta. Ele era apaixonado por uma mina. Epa. Siga de bossa. Esse terminal aqui, sério. Terminal pessoal do cara. Tô cagando. Caralho, o que é isso aqui, velho? É uma luz? É. Tem um escopetinho aqui atrás. Tem alguns itenzinhos. Balança de banheiro. Escopeta de cano duplo. Tem cartucho. Tem uma armadilha aqui, ó. Olha a trap aqui, ó. Pegamos uma granades. Vambora, jovens. Tem nada aqui nesse pico também. Aqui dentro é alguma coisa? Tem uma pistola. Eita. Porra, cachorro. Não assusta, velho. Tem até silêncio que vocês vão ficar ali. Caralho, velho. Só vi o cara descendo ali. Olha, meu objetivo. Opa. Ai, filha da puta. Porra é essa, velho? Caralho, que mina feia da porra. Porra, mina boladona da defesa, hein? Caralho, é uma zumbi, velho. Primeira bull que eu vejo aqui no bagulho. Tchau. Cartucho de 308. Um fuzil de caça. E é isso aí, velho. Temos mais um terminal aqui. O terminal da sul. Temos uma estação química. O que mais temos por aqui? Mais nada. Bom, vamos fazer o nosso objetivo que pegar essa parada? É o capacitor que eu preciso pegar. Preciso de estampa de garrafa, cartucho. Tem uma arma caseira legal. E tem um peitoral metálico aqui com bolsos. Vamos ver se essa porra aqui é boa. E vambora, cochorro. Ai, ativei uma trap. Quase morrendo, guys. Vamos usar aqui alguma coisinha para recuperar a minha vida. Eu tenho noca-cola, eu tenho milho. Eu vou comer essas paradas aqui. E ovos recheados. Vamos ver se aqui já foi suficiente. Não. Preciso de mais comida. Tem um pouquinho de água suja também, já era. Bora. Eles ativaram essas paradinhas aí para não ter nenhuma surpresa. Ah, eu não vi o terminal da mina, né? Espera aí, o dog. Aguenta a mão aí, cachorro. Cochorro. Detalhe, tinha mais coisa para explorar aqui atrás. Eu simplesmente ignorei, né? Lata de café. Eu não sei o que isso gera de produto químico. Tem mais lata de café aqui, mas eu não vou pegar porque eu já peguei uma. Tem dinheiro pré-guerra. Sempre tem um NPC que compra esse dinheiro pré-guerra, né? Então é bom pegar. E vamos ver o terminal da sul. O que será que tem de interessante aqui? Ué. Bom, foda-se. Grande bosta. Matei a mina, espala. Ainda poderia ser o de alguma outra maneira. Foda-se. Vamos descer. Vamos continuar limpando aqui o bagulho. Opa. Eita, eita. 15 de radiação. Caralho, como assim? Espera aí. Será que eu tenho alguma... Puta, eu não guardei nada aqui que segura... Ai, que merda. Eu não guardei nada aqui. Bom, está salvando automaticamente. Eu vou arriscar correr. Foda-se. Ai, ai, ai. Caralho, mano. Tornou muita radiação aqui embaixo. Que merda. Deixa eu mandar um save, porque eu vou arriscar me jogar aqui, velho. Tem que ter alguma coisa. Eu não guardei roupa de radiação, velho. Esse aqui era para estar bem tranquilo. Ai, caralho. Está um pouquinho para cima, assim, ó. Agora foi. Ah, foque. Espera. É assim, certo? Aí vai travar. Eu vou levantar bem pouquinho e virar tudo. Ok, entramos. Yes. Vamos lá para Cambridge. Ah, saquei. Isso aqui é uma entrada secundária, no caso. Eu podia ter entrado por trás da base dos caras, né? Provavelmente aqui vai ser um pico com bastante radiação, então eu acho que eu vou ter que correr para sair daqui. Ah, não. De boa. É, olha, o prédio que eu invadi, que eu fiz todo esse trampo e tal, eu poderia ter vindo furtivamente, evitado qualquer confronto, matado só a mina e ir embora. É essa parada, né? Eu entrei pela porta principal, tinha uma portinha aqui por trás. Vamos lá entregar o negócio da missão e ver se vai valer a pena isso aqui, todo esse trabalho. Cadê? Eu preciso ir lá no pico da polícia aqui, né? Opa. Aqui, ó. Delegacia de Cambridge. A gente vai entregar para a minazinha lá o job. Olha, caralho, olha essa bancada da Brotherhood. Que foda. Caralho, tem um Fat Boy aqui, velho. Só arma nuclear, só. Só uns bagulhos cabulhosos. Capacite de Power Armor. Bomba de nuke. Caralho, o Brotherhood Steel é boladona aqui nessa tela de load, hein? Então a gente vai lá, a gente vai entregar o item para a mina e vamos ver o que vai acontecer, que eu vou ganhar dinheiro com o peso. Provavelmente só dinheiro imoral com a Brotherhood of Steel. Eu posso ir evoluindo muito nesse plot e provavelmente no final a gente vai ganhar uma Power Armor boladaça, velho. Que porra, a Brotherhood of Steel é a dona das Power Armors, né? Vamos ver. Eu ainda tenho que fazer missão um pouco do cara que não gosta de mim, que é limpar um pico. Mas no vídeo de hoje eu queria realmente mostrar para vocês essa missãozinha aí. Uma missãozinha completamente aleatória, meio que fora do plot também. É mais dentro do plot de Brotherhood of Steel, né? Uma missão da Brotherhood of Steel, mas é uma missão bem tranquilinha. E, cara, mais uma vez a gente consegue ver aí os caminhos alternativos que a gente tem para chegar em uma missão, né? No caso aqui é a entrada pelos fundos, quer dizer, está muito foda, muito foda mesmo. Cadê o... Aqui a mina. Ah, estava pensando em mim, rapaz. Yeah! Sem... Só isso? Ah, é isso, gente. Deixa eu ver, o Dancer queria falar comigo, vamos ver se o Dancer tem alguma coisa para mim. Olha, então é uma missão para mim. E o gay nível. Eu estou pronto, manda aí. Bom, galera, então é o seguinte, é por aqui a gente terminando mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito. Como vocês sabem, estou trazendo diariamente um videozinho de Fallout com alguma missão, alguma coisinha alternativa. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Eu espero vocês no próximo vídeo de Fallout, lembrando, se você quiser mais vídeo de Fallout, deixa o seu joinha, pois é isso que me mostra que vocês estão curtindo, beleza? É isso aí, muito obrigado, tamo junto, abraço, até a próxima, fui!